Na menina dos meus olhos Gravei o teu semblante Mesmo se me abandonares Ficarás em mim eternamente Quem ama sente Não sairá jamais da minha mente Na menina dos meus olhos Guardei o teu semblante Na menina dos meus olhos Guardei o teu semblante Mesmo se me abandonares Ficarás em mim eternamente Quem ama sente Não sairá jamais da minha mente Comemos do mesmo prato Bebemos do mesmo copo Sinto ainda o sabor Dos beijos teus Não me abandones pelo amor de Deus Na menina dos meus olhos Guardei o teu semblante Na menina dos meus olhos Guardei o teu semblante Na menina dos meus olhos Gravei o teu semblante Mesmo se me abandonares Ficarás em mim eternamente Quem ama sente Quem ama sente Não sairá jamais da minha mente Comemos do mesmo prato Bebemos do mesmo copo Bebemos do mesmo copo Sinto ainda o sabor dos beijos teus Não me abandones pelo amor de Deus Não me abandones pelo amor de Deus Não me abandones pelo amor de Deus Amém Um beijo Um beijo